Música Pedro Manuel, muito boa noite aqui. Chega assim ao fim esta aventura europeia da Académica, ainda falta um jogo, mas gostava de fazer um balanço daquilo que a Académica fez nesta fase de grupos da Lua Europa, esperava mais, esperava a equipa que aprendeu, por exemplo, com esta experiência na Lua Europa e de que forma é que isso também influencia no campeonato? É lógico que nós procuramos sempre o melhor para nós, mas eu gosto normalmente de ter um discurso realista. E por mais que eu goste de sonhar que tenha objetivos altos, sem viver na realidade. E a nossa realidade diz-nos que efetivamente tivemos até este momento uma passagem mais do que meritória pela Lua Europa. Marcamos em todos os jogos, não perdemos em casa e já sei que vão dizer que adversários de menor dimensão ao nível europeu, mas cada um tem a sua avaliação. Eu neste momento acho que nós ainda temos um último jogo para dignificar aquilo, ainda mais aquilo que é a nossa passagem, mas até este momento e com a experiência que nós temos no plantel e 42 anos depois, acho que as pessoas têm que estar e têm que dar a mão à palmatória que efetivamente estivemos muito bem e vamos continuar a estar e isto é um alento para o campeonato. Ok. Acho que é claro. Claro, eu quero o nosso futuro. Nós tivemos o carvedo no Hopefully eu sou bem, mas eu estou realmente. E acho que a nossa presença no cup формa foi hermit chrome. Nós jogávamos em todos os jogos, nunca perdemos em casa, e, bem-vindo, outras pessoas podem dizer que nós enfrentávamos também com os equipamentos da última vez, mas eu acho que nós dignificávamos com esses jogos a nossa presença na Copa, e essa experiência nos dará mais motivação para o resto do campeonato em casa. O Pilsen vinha cá com o objetivo de garantir a passagem. Nós tínhamos um alento que era a conjugação de vários fatores que nos permitiriam alimentar e acalentar o nosso sonho até a última jornada. Não se efetivou porque as duas equipas controlaram-se bastante, o jogo foi demasiado equilibrado, o Pilsen sabia onde é que nós podíamos também fazer alguma diferença, nós também sabíamos do potencial do Pilsen e acho que as equipas se controlaram. Sofremos um golo de uma maneira, penso eu, bastante já conhecida da nossa parte, sabíamos que eles poderiam ser diferenciadores aí. perdemos uma bola em primeira fase de construção e eles são mortíferos e assim conseguimos também num lance, num lance também dentro da área, concretizar e tirar um penalti e levou-o para o resultado final. Penso que é um resultado mais do que justo, sem grande discussão. Pilsen's objetivo era, obviamente, qualificar e nós também tínhamos essa ambição de qualificar. Eu acho que o jogo foi controlado e balance entre os dois equipos. Nós conhecemos suas habilidades, nós conhecemos suas habilidades, mas o objetivo foi como esperávamos, como esperávamos, como resultado da imbalança da nossa equipe na primeira fase da construção, mas isso foi o que nós esperávamos de eles. Pedro, eu fico triste por não ter mais adeptos nas bancadas, até porque a Académica Coimbra não representa só uma cidade, mas uma região, e era, se calhar, contava com mais gente, até por 42 anos, como disse, depois da Liga Europa, uma presença europeia, uma coisa que já não se viu por aqui há muito tempo, era importante, se calhar, ter mais gente para apoiar, e se calhar os jogadores mereciam que tivesse mais gente durante estes três desafios da Liga Europa. É normal e natural que eu desejasse, eu e penso que toda a estrutura da Académica, até porque esta presença é meritória depois de um feito histórico na época passada e de facto esperava que houvesse maior adesão. Não houve, mas tenho que ressalvar aqui um fato, que é, quem esteve cá, esteve sempre connosco, e hoje foi mais uma vez evidente que isso foi fundamental para este reajustar daquilo que era uma desvantagem. Lógico que este momento era importantíssimo para nós, até para unir a região, não foi possível, também compreendemos que o momento atual do país não permite, não permite também grandes aventuras por parte de grande parte das famílias, mas deixa-nos um bocadinho tristes, porque o esforço também era para o clube, logicamente, para a cidade, para a região, e gostaríamos de ter mais gente connosco. Normalmente, as you would expect, everyone in Académica would like to have more people in the stadium, following our meritorious presence in the competition, but irrespective of that, those who were with us were valiant, they made a difference, their support helped us recover an unfavorable score. It wasn't possible to have more people, what can we do, it's probably as a result of the crisis that we have in the country at the moment, but the effort was that we made and that everyone made, would make us think that we could expect better. Unfortunately, this didn't turn out. Última questão. Pedro, ontem o treinador do Victoria Pilsen disse que há três anos a equipa do Pilsen que voltava na situação em que a Académica está agora, ou seja, voltava à Europa ao fim de muitas décadas de ausência, e que isso significou um salto qualitativo. Acha que esta experiência europeia poderá ser esse salto qualitativo que a Académica precisava? É lógico que é uma comparação, que eu por acaso tive a oportunidade de ler as declarações. Não sei se é muito similar, até porque o investimento que o Pilsen faz é para ser campeão no seu país e o nosso investimento é naturalmente dentro das nossas possibilidades para tentar fazer o melhor e primeiramente lutar pela permanência. Portanto, logo aí à partida provavelmente teremos menos hipóteses de chegar às competições europeias. Gostaria que isso efetivamente acontecesse. A realidade do país e naturalmente a realidade do clube se calhar não nos permite ir ao encontro desse pensamento. É uma ideia que nós temos. Gostaríamos que fosse um objetivo concreto, mas isso aí só a direção é que o poderá definir, porque é algo que nós fizemos com grande mérito e estamos a fazer neste momento com esta presença, mas que só o futuro lhe dirá. Logicamente, é uma comparação que eu tenho feito. E, como eu leio, eu leio os statements. Mas a diferença é que o seu investimento é para ganhar seu league. O seu investimento não é para ser relegada para a segunda league, então há um grande entrecione. Eu gostaria de continuar a participar da competição europeia, mas a realidade é que a realidade do país e a realidade do clube, então a realidade do clube, é diferente. Então, nós fizemos bem, nós fomos meritoriosos, mas nós temos que ver o que o futuro tem em sua vida. E aí, nós fizemos bem, nós temos que ver o que o futuro.